É o valor diário de infecções mais alto desde 7 de maio. A Alemanha reportou 1045 novos casos nas últimas 24 horas, um número preocupante e que coincide com o início do novo ano letivo em vários estados federados e com as férias de verão que atraem mais turistas. A partir do próximo sábado, todos os viajantes das áreas internacionais de risco que cheguem à Alemanha serão obrigados a fazer um teste à Covid-19. O rastreio será gratuito e é, segundo o governo alemão, uma medida razoável para não comprometer os resultados do país no combate à pandemia. O Instituto Robert Koch adianta que desde o início da epidemia, 212 mil pessoas testaram positivo à doença e que 9168 acabaram por não sobreviver. A par da Alemanha, também França e Espanha reportam cada vez mais infecções. O governo espanhol anunciou 1.700 novos casos, o maior número registrado desde o fim do confinamento. Já a Direção-Geral da Saúde Francesa reportou outros 1.700 novos casos, o registro mais elevado dos últimos dois meses. Nas principais instâncias balneares de França, é agora obrigatório o uso de máscara em espaços exteriores e o mesmo se aplica junto às margens do rio Sena e do canal de Saint-Martin, em Paris. Por sua vez, a Rússia aproxima-se das 15 mil vítimas mortais, depois de 139 pacientes terem falecido nas últimas horas. Há também mais 5.204 novos infectados, que elevam para mais de 866 mil o valor global de infecções.